Música É incrível a nossa história Sem nenhuma prova de perda Só palavras que vão comprando Imagens que eu guardo na memória Um segredo inviolável De uma paz informável Mas que nunca nunca incendeia Nem em noite de luar cheia Música Às vezes passo dias inteiros Imaginando e pensando em você E eu fico com tantas saudades Que até parece que eu posso morrer Pode acreditar em mim Você me olha e o que é Mas eu merecei Se soube assim O que eu quero é você pra mim Música 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 Amém. Amém. E agora, queria cantar, que a gente cantasse junto, porque é um dia muito especial esse, vocês todos aqui, juntos, nós todos juntos reunidos, nesse momento lindo de confraternização, de união. Então vou puxar e vocês vão cantar comigo. Não maior. Lilian.